Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista Hoje nós estamos recebendo o vereador Cabo e Pastor Castilho E a Mayara Janaína, ela que nesse mês de outubro rosa Veio até a TV Câmara contar a sua história Ela que enfrentou no ano de 2013, início de 2014 um diagnóstico de câncer E a partir dali começou a se tratar E veio dividir essa história com a gente, contar essa história No primeiro bloco ela falou sobre a reação ao saber da doença Como ela se motivou para enfrentar E agora ela está contando para a gente todos esses momentos O apoio do Castilho também, que a conheceu e que ajudou muito nessa recuperação Agora Mayara, além do apoio da família, de tudo Você tem dois filhos, né? Então os filhos modificam muito a vida da gente Demais Como é que foi para você receber essa notícia e ter dois filhos pequenos? Saber que poderia acontecer, mesmo você com toda essa garra e determinação Poderia acontecer algo ali daqui um ano, daqui dois anos Os seus filhos e como é que foi passar esse momento de enfrentar a doença com os seus filhos Conversando com você e entendendo já o que estava acontecendo Bem, quando os sintomas da doença começou em mim Que foi em setembro de 2013 A minha filha só tinha cinco meses O meu filho ia fazer quatro anos Então eu olhava para eles e falava Eu tenho dois pequenos Eles precisam de mim, eles necessitam de mim Então eu não, eu pensei comigo Eu não posso ter o luxo de pensar em morrer ou desistir Porque não só eles, mas minha mãe Eu tenho um tiozinho que é deficiente físico Tinha minha avó na época também Então assim, eles eram a minha garra A minha força para eu lutar Meus filhos mais do que nunca, né? Então até quando eu fiquei internada no hospital Todo final de semana eles iam me ver Todo sábado, né? Uma faixa etária de meia hora mais ou menos Que eles não poderiam ficar muito Até porque estava tendo na época uma infecção muito grande no hospital Então poderia passar alguma coisa para eles Você fez o seu tratamento aonde? Em Marília Todo o tratamento lá na FAMEMA, em Marília Mas fiquei 36 dias internada no hospital São Francisco E todo final de semana meus filhos iam me visitar Um desses finais de semana a minha sobrinha Ela acabou gravando a minha filha Andando, dando os primeiros passos dela E eu não estava ali Então aquilo, você já leva um baque Poxa, sua filha ali, você mãe Que está ali auxiliando, ajudando a não cair E você não está ali presente E o meu filho também Sem entender nada do que estava acontecendo Todas as vezes que ele ia lá Como ele era maior Já entendia um pouquinho mais do que estava acontecendo Então eu tirava o balão de oxigênio Tinha que controlar a respiração E escondia a sonda Para ele não ficar vendo Mas como uma criança de 4 anos Sempre querendo ver tudo Saber de tudo o que está acontecendo Mas nesse dia que foi feita a filmagem com a minha filha O meu filho Eu estava sentada Com as pernas para cima Óbvio, daqui para baixo não movimentava nada Ele me puxou pelas mãos E falou assim Mamãe, levanta daí Vamos brincar comigo Vamos andar de moto comigo Me leva para a escola Então na hora que ele se retirou Eu comecei a chorar muito Muito mesmo Só que eu tinha que controlar a respiração Chorar e tentar falar Então deu para fazer tudo isso ao mesmo tempo Então eles tiveram que me dar uma medicação Para eu me acalmar E aí as enfermeiras O tempo inteiro Falando Mas era força Sabe Então Mais do que nunca Luta por eles Entendeu Porque eles são a sua fonte De força E realmente Eles foram a minha fonte de força Porque Minha filha crescendo Meu filho crescendo Eu querendo Estar brincando com eles Correndo com eles E não podia O meu limite Era a cama Tanto que Eu dormia numa cama hospitalar E eles Claro Para ficar o máximo de tempo Comigo Eles dormiam junto Comigo Então Era um de um lado O outro de outro Então Era aquele momento Único Que eu tinha com eles Entendeu Porque eu não podia Passar daquilo A minha limitação Era aquilo Mas assim A noite eu sempre conversava com Deus Eu falava Deus Me ajuda Me dá força Meus filhos Eu tenho que lutar por eles Eu tenho que viver por eles Porque eles têm a mim E eu tenho a eles Então Sempre foram minha força Foram eles Ao mesmo tempo que você Tinha Você perdia algumas coisas Dos seus filhos Que você não podia acompanhar Muitas coisas Eles também eram essa força Para você Sim Claro Sim Claro Eles sempre falavam Eu sempre falava assim para eles Logo logo Mamãe vai sair daqui da cama E nós vamos brincar Nós vamos passear Nós vamos tipo a sorvete Vamos assistir filme no cinema Então assim Eu sempre estava Motivando eles Sempre fazendo eles acreditar Que aquilo dali era uma fase Que aquilo dali ia passar Então Eles se agarravam nisso Tanto que Eu perdi completamente o cabelo Óbvio E eu nunca usei peruca Nem lenço Nem nada Nada daquilo E compraram uma vez Uma peruca para mim A minha filha Que acabou Pegando e usando a peruca Achando barato O meu filho catava os lenços Que me dava Amarrava na cabeça E eles Ó mamãe Como eu estou bonita A minha filha E o meu filho Ó mamãe Estou fazendo um pirata Eu falei Isso mesmo Você está igualzinho um pirata Então assim Eu nunca cheguei a usar Nem peruca E nem E nem nenhum lenço Então se as pessoas soubessem Quando eu ia passear Porque a minha irmã E meu cunhado Sempre passeavam Comigo Me colocavam Dentro do carro E nós íamos passear Então que as pessoas Me vêssem Eu careca Daquele jeito Que elas soubessem Que eu estava fazendo Um tratamento Que soubessem Que câncer Não é uma brincadeira De criança Entendeu Que é algo muito sério Que tem muitas pessoas Que lutam O tempo inteiro Entendeu Porque eu via muito isso Via desde adulto Até Já vi uma criança De cinco meses Fazendo quimioterapia Que a mãe Estava amamentando A criança E segurando a tala Para não mexer Para não perder a veia E eu olhar Assim Eu sabendo Que eu estava Numa situação óbvia Pior do que ela Mas eu via Que aquela Não tanto a criança Mas a mãe A mãe tinha que ter Muita força Porque você vê Seu filho Acabando de nascer Cinco meses E fazendo quimioterapia Então É um choque Muito forte Entendeu Então São cenas Que você vê Muito forte Entendeu E você tem que falar Vamos lutar Vamos para cima Que não pode desistir Você nunca se escondeu Não é isso que você fala Nunca me escondi E isso também ajuda muito Sim Eu não queria Colocar um lenço Ou colocar uma peruca E as pessoas Parece que Chama muito mais atenção Quando você coloca Um lenço Ou uma peruca Porque as pessoas Já ficam te olhando De lado Então Eu lembro que Eu fui tentar usar Uma vez Aí eu lembro Que tinha uma Eu fui numa Numa lanchonete E tinha uma senhora Olhando muito Aí eu olhei Assim Prestei atenção nela Falei Quer saber de uma Tirei Mostrei que eu estava Querequinha Era aquilo Não tinha Como correr daquilo É o tratamento Faz parte Entendeu Então eu queria Que vessem Entendeu Vissem a minha luta Entendeu Que não é uma coisa fácil Então nunca usei Nem lenço Nem peruca Nada disso Vereador Enfrentando De frente Como o senhor Costuma falar De peito aberto Conversando com as pessoas Mostrando Que é possível Superar Que é possível Vencer Quando se acredita Quando se tem Essa força interna Essa busca É verdade É verdade Rogério Eu sempre passo isso Para as pessoas Que você não pode Baixar guarda Jamais Quem entra Cabeça abaixo É pouco É cabeça erguida Olhando no olho Encarando Mordendo bem Esse partindo Para cima Que vem o câncer Entendeu Porque se a sua mente For boa Todo o seu corpo Será bom Mente ruim Corpo ruim E uma outra coisa Importante Eu sempre falava Para ela Que é o seguinte E para muitas pessoas Que eu orei Foram com a área de câncer Né Eu sempre falei Para ela assim Você tem que se apartar De pessoas Pessinistas Pessoas De mal com a vida Pessoas Que reclamam Não Tem que estar sempre Perto de pessoas Que brincam Que dão risada Pessoas para frente Pessoas Que Que vai até o fim Nós temos que irmos Até o fim A palavra de Deus Assim Vai até o fim Não desanime Não te espantes Porque eu sou contigo Né Então E só vence nesse mundo Rogério E eu quero que todos É claro Estarão nos assistindo Né Só vence nesse mundo Porque os tímidos E os covardes Não vencem Então não pode ser tímido Não pode ser covarde Tem que encarar E ir para cima Isso aí foi 29 anos Dentro da polícia Encarando O bandido O inimigo de frente Entendeu Faz 25 anos Que eu sou pastor Entendeu Eu trabalho Principalmente Nessa linha Orando para as pessoas Com câncer Com AIDS Expulsando o demônio Entendeu Tenho mais de 2.800 noites No monte Orando Essa noite eu fui Esse ano Pela 82ª noite Do ano Orando no monte Inclusive estive Orando por ela E por todos vocês Entendeu Então o que eu passo Para eles É isso aí O intuito Meu Nosso Nesse Outubro Rosa É mostrar para As pessoas Depois vocês vão mostrar As fotos Que Aquela pessoa Que acha Que não tem jeito Tem jeito Para ela sim Claro que tem Olha o estágio Que chegou Essa moça Hoje a pessoa Olha que moça Bonita Parece uma artista De Hollywood Mas depois Eles irão ver Era horrível O quarto Depois o médico Mandou ela morrer Ela para casa Então foi firme Mesmo A pegada foi forte Chegava a sair Faísca A pegada Era forte Entendeu Para ela estar aqui hoje E para que essas pessoas Que estão nos assistindo Possam E venham Entender Que o caso Dela É Irreversível Sim Ela vai sair Desse fundo Do poço Ela vai ser curada Ela vai ser liberta Entendeu Porque assim Foi com a Mayara E sempre Jesus Cristo No mar Mayara Você enfrentou Esses três anos Tudo isso Que você nos relatou Aqui Acho que Falar agora Do futuro Do que mudou Na sua vida A partir do momento Que você voltou A ter a sua vida Dentro da normalidade Por tudo que você passou Como é que você encara A vida agora Como é que você Dá o valor Para a vida Para as pessoas Para as coisas Que acontecem Na nossa vida O que mudou Para você Tudo que você passou Você vê a vida De outra maneira Você vê que Qualquer coisa Qualquer probleminha Pequenininho Que possa vir É exatamente isso Pequeno Perto da grandiosidade Do que eu enfrentei Então Eu falo Que as pessoas Nunca devem desanimar Nunca devem Abaixar a cabeça Que nem o Castilho V Olha para mim E fala assim Nossa Ela nunca Não sabe o que é viver Como eu já Encontrei uma vez Um senhor No banco E virou para mim E falou assim Nossa mocinha Você não sabe O que é sofrer na vida Você tem muito o que viver Eu falei É Tem muito o que viver Não sei nada O que é sofrer na vida Aí eu contei Mais ou menos Para ele O que aconteceu comigo Eu acho que ele deveria ter Uns 80 anos Mais ou menos isso Aí ele falou assim Não realmente Eu acho que eu que não sei O que é viver Eu que não sei O que é ter dor Eu falei assim Então Às vezes as pessoas Gostam muito de julgar A aparência das pessoas Falar Ela é linda Bonita Mas não sabe O que aconteceu Qual é a sua história Entendeu Mas eu tenho que falar Para as pessoas Que nunca desanime Entendeu Que sempre há esperança Fé Deus acima de tudo Entendeu É aqueles três F Que todo mundo fala Foco, fé e força E realmente É isso Se você não tiver isso E Deus acima de tudo Não vai Você não enfrenta Mas nunca desanimar Eu vejo a vida agora Num desenrolado Caminhar Coisas que Às vezes as pessoas falam Que é grande É enorme Eu vejo que é pequeno Dá importância para coisas Muito pequenas Muito fúteis Aí eu falo assim Pelo amor de Deus Olha o que eu passei Vocês acham realmente Que às vezes O seu problema É maior Do que o meu Eu falo que Sem saúde Você não faz nada Não enfrenta nada Entendeu Você só para Para dar valor A vida Quando você para Ela No meu caso Eu parei em cima De uma cama Fiquei dois anos ali Dois anos e mais um pouco Uns dois anos e meio A camada Dependendo das pessoas Então Ali você para Você dá Às vezes valor Você vê um nascer do sol Você vai dar valor Você vê os seus filhos crescendo Você vai dar valor Uma conversa com uma pessoa mais velha Que hoje em dia ninguém mais faz isso Que a vida é corrida Os jovens nunca dão valor a isso Então às vezes Eu estava passando muito mal A minha avó Vinha e queria conversar comigo Então Eu engolia E começava a dar atenção Para ela Sempre dei muita atenção Para ela Então eu falo para as pessoas Dar valor nas pequenas coisas Dar importância A pequenas coisas Como Pequenas Família É algo muito importante Amigos Os verdadeiros amigos Porque só quando você cai Em cima de uma cama Você vai ver quem é amigo E quem não é amigo Quem valorizava você E quem não te valorizava Isso que é importante Mara Você mantém contato com pessoas Que passam por tratamento Você continua indo ao hospital Sim E como é que é essa relação Você estava contando para a gente Algumas conversas Que você mantém Sim, claro Como é que as pessoas Às vezes que estão enfrentando Algo que você já enfrentou E superou Como é que você conversa Como é que você ajuda Essas pessoas A terem força para superar Que nem assim O tratamento Do câncer Eu não faço mais Que é a quimio e a rádio Mas eu faço o acompanhamento O certo do acompanhamento É fazer 5 anos No meu caso Como o câncer Foi muito agressivo comigo Então eu tenho que fazer ele Durante 10 anos No caso E a cada 3 meses Eu vou na oncologia Lá em Marília E converso com muitas pessoas E Engraçado Porque o câncer que eu tive Que foi o linfoma de Hodgkin Ele Normalmente As pessoas acham Que é porque você bebe Você fuma Você faz Alguma coisa Meio descontrolado Então o linfoma de Hodgkin Ele deu em mim Porque eu era Muito preocupada Com as pessoas demais Entendeu? Eu guardava sentimentos Dentro de mim E não colocava ele para fora Então foi isso que aconteceu Então ele Foi no meu corpo inteiro E quando eu vou na oncologia E vejo casos Assim como o meu Eu vejo que é o mesmo parâmetro A mesma coisa Porque Nervoso Estresse Tudo isso Aí Começamos a conversar Falando Não é assim Vamos com calma É difícil o tratamento Não é fácil o tratamento Entendeu? Mas sempre dando força Assim como aqui na oncologia Também Sexta-feira eu estava lá Estava conversando Com uma senhora Também E ela estava ali Fazendo a quimio Eu e eu conversando ali com ela Dando força E ela falando assim Que Quando ela me olhou Que eu entrei dentro do quarto Ela falou assim O que que essa menina Está fazendo aqui? Porque Ela deveria ter Na faixa dos seus 50 anos Mais ou menos Ela olhou para mim E falou assim O que que você está fazendo aqui? Você não sabe o que que é sofrer? Foi quando eu comecei A relatar a minha história para ela Ela falou Não Eu que não sei O que é sofrer E assim Trocando experiências Trocando figurinhas Um dando força para o outro Não deixando desanimar nunca Porque nada é fácil Como eu falei para você O meu acompanhamento vai fazer 10 anos Eu tenho um exame Que se chama Petscan Esse exame Só faz em Jaú São Paulo e Barretos Eu faço esse exame O certo de eu fazer ele é duas vezes no ano Normalmente no meio do ano E no final do ano Graças a Deus Eu só vou fazer ele agora uma vez no ano Então assim Eu vou sempre em Barretos Desculpa Em Jaú Lá você vê Muito mais coisas Entendeu? Você vê Às vezes Pessoa sem um braço Sem uma perna Que nem Um câncer de mama Sem os seios Ou os dois seios Então ali você vê A realidade da coisa Entendeu? É muito forte As coisas que você vê lá Os relatos que você vê Vê senhoras de idade Que você fala Meu Deus De onde que arrumar tanta força Num auge desse Da altura da vida Tá ali lutando Entendeu? Isso é bom É dando força É um conversando com o outro Passando a experiência Isso é muito bom Entendeu? Que nem a campanha Do Outubro Rosa Isso é muito importante O que a Chile tá fazendo Trazendo as meninas aqui Pra relatar Pra passar força Uma pra outra Isso é muito importante Tanto que eu faço parte Também de um grupo No WhatsApp Que são mulheres Do Brasil inteiro Contando os seus relatos É claro Que infelizmente Tem amigas que se vão Mas as que ficam É uma dona ali Força uma pra outra Então todos os dias Nós estamos conversando E isto é muito importante Força Sempre força Sempre contando Relatos Fatos Histórias Para dar apoio Umas As outras Ou os outros No caso Bom Nós estamos indo Para a parte final Do nosso programa Eu queria primeiro Agradecer a sua vinda Aqui Por você dividir com a gente Essa história De luta De superação Passar por esses momentos E sempre manter E sempre manter a fé Em um momento difícil Vão encontrar força Nesse seu depoimento Obrigada Eu que agradeço Rogério Imagina Vereador Obrigado pela sua vinda Mais uma vez E nos trazer a Mayara Para contar essa história De vida Uma moça de Vou dizer a sua idade Porque você falou Para a gente De 28 anos Mas que tem Uma vontade Muito grande Não só de Superar Mas de Mostrar para as outras pessoas Que é possível Vencer as dificuldades É verdade Rogério Eu que agradeço Agradeço Pela Sua ética Pelo seu Profissionalismo Do Adilson Do Dernival Manfil Dessa equipe maravilhosa Agradecer Pelas colocações Pelas perguntas Pelas colocações As questões Que foram Que foram Colocadas em pauta Por ter Dirigido bem Esse ponto de vista Então eu que Agradeço Agradeço A Mayara Por ter atendido Os nossos convites E aqui se fazer presente Agradeço A todos Que estão Nos assistindo E agradeço Principalmente Ao nosso mestre Jesus Cristo Nazareno Que nos proporcionara Esta grande oportunidade Que com certeza Absoluta Muitas pessoas A partir de agora Serão curadas Serão libertas Vão ter as suas vidas Alavancadas Através Do testemunho Da Mayara Eu tenho a certeza E muito obrigado Por essa oportunidade Obrigado vereador Obrigado mais uma vez Mayara Pela sua vinda E obrigado a você De casa Que acompanha A programação Da TV Câmara Nós estamos vivendo O outubro rosa Um mês dedicado A prevenção Mas principalmente Um mês dedicado A esperança A força De vontade Aquela energia Que a gente encontra Naqueles momentos difíceis Que existe dentro da gente Como a Mayara disse Muitas vezes a gente Nem sabe que tem essa energia Essa fé Mas quando precisa Ela vem com força total E nós conseguimos superar Os momentos difíceis Então hoje nós tivemos Mais do que um entrevista Um depoimento Foi uma lição de vida De tudo que a Mayara enfrentou E a energia que ela tem Para seguir em frente Para ajudar as outras pessoas Então nós ficamos por aqui Com o programa Ponto de Vista Agradecemos a sua audiência E até um próximo encontro E até um próximo encontro Agradecemos a minha vida